Parabéns, você achou o vídeo mais brutal que mostra o poder devastador da técnica chamada calf kick, o famoso chute na panturrilha. Depois desta experiência que teremos juntos aqui, você terá muito respeito por este golpe. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Sports, o seu caão de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Vou fazer duas promessas aqui, primeiro, é inacreditável a maneira com a qual evoluiu essa técnica do calf kick, aonde eu sei para muitos ela se tornou popular dentro do UFC com alguns lutadores em específico, como por exemplo o Justin Gate, entre outros caras que vem popularizando isso, mas eu queria mostrar que existem outros atletas de diferentes modalidades como por exemplo o Muay Thai, Kickboxing, que trazem isso de uma maneira devastadora. Então a gente vai ver, eu acho que o maior compilado desse, dessa técnica dentro do YouTube. Então eu peço muito que você deixe seu like e inscreva-se no canal. E eu queria perguntar para você, será que existe uma plataforma que seja o YouTube das lutas? Dá uma olhada nisso daqui. Link na descrição, te cadastra, não perde teu tempo e bora para o vídeo. Vamos lá pessoal, fazendo o entendimento da maneira com a qual o atleta recebe o chute e como que o adversário joga o chute. Vocês podem ver que por exemplo, esse lutador aí de trocação, ele não mexe tanto o quadril, então ele não telegrafa tanto assim. Ele joga angulando, pegando o osso mesmo da canela na parte de fora. Jeremy Stephens contra o Melendez. Era um chute mais pesado. Se por exemplo ele desce lá, o Melendez desce o joelho, ficaria difícil de não se machucar. Mas aí claro, quando pega, pega muito mais forte. Outro sistema do calf kick, o chute na panturrilha, é ir quebrando, né, ir jogando machadadas ali até a árvore cair. O que que significa? É uma somatória de golpes que talvez no primeiro ou no segundo o atleta ele não sinta, mas ele não consegue segurar 10, 15 chutes desse por mais que não sejam tão fortes. Isso acontece quando o atleta ele joga esse chute, só que não pega 100% com o osso da canela, por isso precisa jogar mais vezes, mais vezes, mesmo pegando as vezes com o peito de pé. O atleta vai acabar, o adversário vai acabar sentindo esse golpe, só que não tão rápido assim, certo? O Alex Poitain, ele tem, ele bate com o osso do tornozelo, nós já fizemos esse vídeo aqui no canal. E é muito curioso, porque ele consegue realmente utilizar o osso, a parte interna do osso do tornozelo dele, para conectar na musculatura da panturrilha do adversário. Então é uma zona menor de impacto, só que, cara, aquilo ali penetra de uma maneira violenta na musculatura, por isso que o calf kick do Alex Poitain é letal. Mas basicamente você tem que colocar a parte óssea, seria muito mais fácil, porque é muito, é mais pesada e mais contundente, na musculatura da panturrilha, na parte externa do adversário, na parte interna, isso não vai dar certo. Vai ser quase que uma chance parecida de se machucar ou tentar machucar o oponente. Já na parte externa, quando o adversário, ele não defende e não movimenta o joelho para a parte de fora, para que haja a conexão de canela com canela, aí vai ter uma dor mútua entre ambos os lutadores. Mas quando o atleta, ele não tem o tempo de reação, de virar o joelho para fora, é assim que se defende o calf kick, tanto quanto o low kick também, né? Mas principalmente o calf kick que tem que girar a tempo o joelho para fora, tem que apontar o pé para fora para poder defender esse chute. Olha, isso que o McGregor está fazendo, de só tensionar a perna e colocar peso na perna da frente, seria para um low kick, para tentar absorver, não é defender, é absorver o low kick, mas o Dustin Poirier não estava jogando low kicks, e sim calf kicks, que seria o chute abaixo da estrutura do joelho, pegando já a musculatura da panturrilha. Tem gente que joga no meio da panturrilha, tem gente que joga um pouco acima do meio da panturrilha, e tem gente que joga lá embaixo da panturrilha, mas sempre, perdão, abaixo da estrutura óssea do joelho. É isso que difere, que diferencia o calf kick, que é chute na panturrilha, do low kick, que é chute baixo, mas o chute baixo, ele é acima do joelho. Entre o quadril e o joelho, toda a estrutura da coxa ali, sempre com os músculos que conectam o joelho com a coxa ali, naquela divisória, é ali que tem que ser jogado o low kick, chute baixo. O calf, como vocês estão vendo, ele é jogado no meio da panturrilha pela parte de fora, de dentro, não funciona da mesma maneira. E aí, dentro disso, como eu estou falando para vocês, existe o atleta que prefere jogar um calf kick, dois ou três calf kicks com a maior potência, girando todo o quadril, que é o cara que ele quer terminar logo, e ele também se sujeita a que o atleta veja que ele vai jogar, porque ele está telegrafando isso com o giro do quadril, e ele pode virar, ó, o que eu acabei de falar? Ó, ele girou um pouquinho para fora. Isso foi coincidência, eu não esperava que fosse acontecer, infelizmente, isso no vídeo, mas foi uma coincidência para nós, boa para compreender. Ele foi girar o quadril todo, o atleta conseguiu visualizar isso, antecipar isso, girou o joelho para a parte de fora, e acabou gerando uma lesão aí, brutal, no seu adversário. Isso quando o atleta, ele carrega o quadril, ele pode telegrafar. Alex Poitain não carrega o quadril, ele vai em uma somatória de calf kicks, até fazer com que o adversário comece a não conseguir pisar com aquela perna. Então, basicamente, ó, esse atleta já é mais estilo Poitain, não carrega o quadril, é mais difícil de telegrafar, e ele, ó, esse aí é outro também, mesmo sistema, ó, é toquezinho, tá vendo? Ó, ele vai minando, vai minando, vai minando, até o ponto que o atleta não consegue mais, ó. Viu a diferença? É questão de escolha, é questão de estratégia também. Talvez a luta vai ser de 5 rounds. O cara vai lá e começa a minar. Talvez a luta é de 3 rounds, vai ter que acelerar um pouco o processo, se quiser, nocautear ou desabilitar aquela perna ali do adversário. E, obviamente, como vocês vão ver em alguns momentos aqui desse vídeo, às vezes o calf kick não é o chute, não é o golpe final para que você nocauteie o adversário, mas ele serve para que você configure, talvez, um high kick, ou que é um chute alto na cabeça, ou um chute na costela, ou talvez você joga um calf kick ali com menos força, mas vai se preocupar, talvez, em jogar um golpe de mão depois. Então ele é um golpe que configura também um novo ataque, para que a gente surpreenda aí o adversário. De modo geral, quando você é peso pesado, e o calf kick entra, é mais fácil de desabilitar a perna do oponente. Mas, como vocês estão vendo, também não significa que pesos mais leves não conseguem fazer isso, né? Ó, esse calf kick agora que a gente viu do peso pesado foi muito bem executado. Muito, muito bem. Ó, estilo Poitano. Nossa senhora, total. Ó, esses aí são internos. São calf kicks internos. Eles podem desabilitar o adversário, mas com certeza absoluta não funciona da mesma maneira que pela parte de fora. E existe uma probabilidade ainda de você que está chutando se machucar com um pouco mais de frequência. Porque a parte interna da panturrilha, da perna, ela vem com mais estrutura óssea, já pronta para ser atingida. A parte externa da panturrilha tem muito mais fibras musculares ali, os músculos em si. Então isso vai acabar, entre aspas, amortecendo o chute que você der e machucando os músculos do adversário que recebeu o chute. Por isso que eu falei que é melhor chutar por fora, né? Mas não que por dentro não seja possível também gerar lesão no adversário. É curioso como, por exemplo, esse lutador já está pré-disposto a se jogar porque pra ele não valeria... Ó, essa foi... 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 Chris Wilder. Essa o Ryan Hall jogou o joelho pra fora, ele viu porque foi telegrafado, né? Foi muito longe. Foi tipo assim, ó, cara, eu vou te chutar. Ó, essas aí são mais próximas, é mais difícil de tu prever o chute. É legal tu ficar um... Isso, é legal colocar, por exemplo, as luvas ou as mãos ali no rosto do adversário pra ele ter uma ilusão de que vai rolar alguma coisa de mãos, ó. E aí, pum! Ó, aí tu dá os toquezinhos na panturrilha enquanto tu tá perto dele, ó. Não que nem, infelizmente, aconteceu com Chris Wilder, que ele telegrafou o chute do outro lado do fórum, né? Um, 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 um... E aí, eu vou te dar o chute. Outra coisa que pode acontecer também quando o atleta, ele é aquela famosa gíria, não, o cara é muito duro e tal, ele vai aguentar os golpes, só que talvez ele desabilita a musculatura da panturrilha e acaba torcendo tornozelo também mesmo. Acaba gerando uma lesão talvez até mais grave. E até agora, isso acontece novamente. Olha isso! O López fez para o VINCE MORALES no SACRAMENTO no ano passado. Sim, eu vou lembrar disso. Isso já é o que ele faz bem quando ele vai para o lado. Ele está chegando com esses golpes. Aqui ele está. Veja outro? Ele vai com o Yano Scherner. Como eu disse antes, ele vai pegar. E você pode ver que ele é visivelmente engenheiro. E o 1º. Oh, o 1º. Ele viu isso um segundo, quando ele vai para o lado e o lado pode deixar os golpes. É o 1º. É o 1º! É o 1º! Ele tem um sucesso! Ele tem um sucesso. E o 1º. Agora temos que ler aqui, vem o golpe. Oh, oh, oh... Ele vai para essa canela. Ele pode pegar até os dedos do pé assim quando está muito lesionado. O que vai acabar sentindo também. E o 1º. Ah, o 1º. Ah, o 1º. Ah, o 1º. Até ali, tiraçou! Só que nhan triste! Alin вот echa! Obechou! Ou seja, tiraçou o que eu tenho esta? Esprência,ится em busca do tro commande! Giazinha! Olha! Ah! Mas parece uma coisa por aqui! classicíssimo,と思います! Mas... Um... Boa! 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 A gente abre e abre. Vou avisar. Ah, na essa fase ele está derrubado. A gente põe um pouco. Aqui é o minha jogada. Tem um outro detalhe também em absorver o chute na ponturrilha. que nós fizemos um vídeo aqui no canal sobre é que se tu pisa e tu coloca todo o peso do corpo na frente, assim como quando tu vai absorver um low kick na coxa, não pode deixar a coxa sem peso, não pode deixar ela, tem que tensionar os músculos para absorver o low kick. Veja bem, eu disse absorver e não defender, porque defender tem que levantar o joelho, entregar o joelho de encontro, mas caso não tensiona a coxa para absorver, deixar a musculatura mais tensa, o que acontece quando o cara vai jogar um calf kick em vez de jogar um low kick? Se tu tensionar, tu pode colocar toda a vibração, se é que dá para se dizer assim, de um chute pesado na panturrilha para os ligamentos, então isso também pode acabar desestabilizando e gerando uma micro lesão, algumas fraturas em outra zona, outra área, né? É muito perigoso o calf kick por várias razões, na realidade. Para mim ele é mais perigoso do que o low kick. Eu quase disse... Oh! Oh! As mãos foram suportadas! PEDRO Pessoal, mandem para alguns amigos este vídeo E aqui no finalzinho Dois conteúdos legais Que estão aparecendo agora neste momento Para vocês curtirem bastante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado pela sua audiência Deixe seu like e inscreva-se no canal Todo dia tem conteúdo novo aqui Então, faça mais uma maratona Um abraço, até depois